O Centro de Educação e Educação, CR, o Prefeito Federal de Educação, o Estado da Comunidade 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 Vale destacar que em função da pandemia do coronavírus e das orientações para a não aglomeração de pessoas, esta atividade está sendo realizada de forma sem borca e sem bumbum, para que a população acompanhe, ela está sendo transmitida na íntegra, ao vivo, via canal oficial da Prefeitura, no Facebook e no YouTube. Todas as regras de segurança sanitária foram seguidas para esta atividade, com protocolo deliberado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus de Araclada. As poucas pessoas que aqui estão tiveram a temperatura ferida na entrada, bem como acesso ao álcool em gel, para a higienização das mãos e dos calçados. Os ambientes também foram anteriormente higienizados. As cadenas estão posicionadas com um solo demarcado, com um metro e meio de distanciamento. Todas as pessoas usam a máscara e o microfone será higienizado ao carta-fala de autoridade aqui presente. Ressalda-se ainda que, embora hoje a Prefeitura de Araraquara faça a entrega simbólica da obra de construção de uma unidade de educação infantil, ainda não há data para o retorno às atividades da educação. Uma comissão especial foi designada pela Prefeitura para produzir diagnóstico que suicidia a apresentação de protocolos necessários a serem implementados no âmbito da Rede Municipal de Educação, de modo a garantir uma volta segura às aulas no momento em que as autoridades sanitárias definirem que isso é possível. Agradecemos as presenças da anfitriã deste evento, a diretora deste CR, Maria Lígia Saques Sumires de Campos, do Prefeito Edinho, da vereadora Tainara Faria, representando a Câmara Municipal, da Secretária Municipal da Educação, Cléria Amara de Santos, da Secretária Municipal de Planejamento e Participação Popular, Amanda Fisonar, do representante do Conselho do Orçamento Participativo, COP, David Fedeira e de Aide Tânia Mastroelani Borges, representando a comunidade e as famílias usuárias deste equipamento público de educação. Agradecemos ainda as presenças de Fabiano Guilherme da Silva, representando a construtora Cedro Engenharia, de Alcindo Sabino, que esteve coordenador de participação popular quando esta obra foi eleita como prioridade da gerente de educação infantil, Muriano de Assis, e agradecemos a presença dos vereadores Edio Lopes, Paulo Landim e Tominho do Mel. Convido a todas e todos a se posicionarem em pé para a execução do Hino Nacional. Convido o 2 pilhão das margens plásticas de um povo que há Maryland, um denomante novo O sol da liberdade, vários rúgicos, brilhamos o céu da pátria nesse instante. Se o melhor, que as da igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Entre o seu, ó liberdade, desafio o nosso peito e a própria morte. Ó pátria a parte do mar, salve, salve, Brasil, sonho intenso, maio límido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, que o famoso céu risonio e límido, a imagem do prozeiro resplandece. De grande pelo a própria natureza, é febre, é sorte, fobre, é torno, é sozinha. A Mãe do Sul Mãe do Sul Música 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 O CR Prefeito Clodoaldo Medina recebeu um investimento de R$ 2.107.245,11 na Caixa Econômica Federal por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. Esta obra e outras três na área da educação, que totalizam um investimento de mais de R$ 11 milhões e que foram também inauguradas simbolicamente ao longo desta semana, são referentes à complementação do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Convido agora a fazer uso da palavra a anfitriã deste evento, a diretora deste CR, Maria Lígia Sarkes Uiris de Campos. Bom dia, eu agradeço a presença de todos os que estão aqui presentes e também a presença de quem está acompanhando virtualmente este evento simbólico. E hoje é um dia muito feliz, essa semana foi uma semana muito especial, porque esse momento é um momento de concretização de um projeto para essa região da cidade de Aguada. Então, eu estou muito feliz porque tudo isso não aconteceria se nós não tivéssemos esforço de muita gente. Então, eu agradeço imensamente e parabenizo pelo trabalho, o prefeitadinho, toda a equipe da prefeitura, a secretária Cléria, toda a equipe da secretaria. Eu sei que o pessoal não mede esforço para que nós possamos garantir uma educação de excelência no município de Aguada. Fico feliz por participar disso, por estar aqui nesse momento e espero que em breve nós possamos ver essa escola cheia de crianças, aproveitando o espaço que foi feito para elas, pensado nelas. E espero também que possamos fazer um trabalho de muito diálogo, muita parceria com a comunidade. Espero que nós possamos fazer um trabalho à altura dos esforços que foram investidos aqui. E espero que com tudo isso a gente consiga garantir o direito das crianças a ter uma educação de qualidade. Então, sejamos, portanto, todos nós, inclusive a mim, muito bem-vindos ao CR, prefeito Paulo Valdez. Muito obrigada, Maria Lígia. Clodoaldo Medina nasceu em 1930 na cidade mineira de Recreio e por 10 anos foi prefeito de Araraquara, deixando o cargo em 1988. Enquanto chefe do poder executivo de nossa cidade, entre outras realizações, Clodoaldo Medina construiu a sede do Departamento Autônomo de Água e Esgotos, o DAE. Canalizou parte do Córrego do Ouro para construir a Via Expressa. Assinou o acordo em 1974 para a construção do Teatro Municipal, inaugurado em 1977. projetou a Alameda Paulista e a Avenida Francisco Vaz Filho, aproximou a Universidade da Prefeitura e planejou a cidade com suporte nas áreas de educação e saúde, construindo os primeiros conjuntos integrados de centros de educação e recriação, postos de saúde e escolas de ensino fundamental nos bairros mais distantes, em parceria com o Governo do Estado. Clodoaldo Medina nos deixou em 2014, aos 83 anos. Estão aqui conosco, Dona Dória Medina, esposa do nosso homenageado, Rodrigo Galvão Medina, filho. Convido a fazer uso da palavra, Senhora Dona Dorinha Medina, como é conhecida, esposa do homenageado. Bom dia a todos. Eu só vou falar umas palavrinhas, porque eu não sou de discurso, não sou política. Mas é com imenso prazer que estamos aqui, no bairro do Jardim do Vale, inaugurando em mais uma CR em Tela da Quara. E este é com o nome de Clodoaldo Medina, meu marido. Além de um maravilhoso currículo que nós vimos, também queria falar das suas qualidades pessoais. Clodoaldo foi um ótimo filho, um ótimo marido e um ótimo pai, que só deixou bons exemplos para os filhos. Espero que essas crianças que vão estudar aqui, saiam pessoas honestas e íntegras e que saibam honrar o nome da escola e da Araraquara. E a você, Edinho, e toda a sua equipe, mais uma vez, nossa gratidão pela feliz escolha. Muito obrigado, em nome da família. Muitíssimo obrigada, dona Dorinha. Ouviremos agora as saudações de A&B Tânia, representando a comunidade e as famílias usuárias deste equipamento público da educação. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite de representar o bairro. É com grande satisfação que eu agradeço a toda a equipe da Prefeitura e especial dos prefeitos. Muito obrigado pelo carinho que eu tenho dado com os nossos pessoal aqui da Vila Norte. Ao nosso gerador, sempre paizão, Paulo Aní, ao gerador dos prefeitos. Ao pessoal do conselho que eu não conheço todos, mas em especial da Vila. E assim, eu, em nome de todos, falo que foi uma grande conquista, principalmente para as mães. Aqui, eu moro aqui há oito anos. Desde quando inaugurou o Milba, eu moro com o Milba, mas, assim, a gente vê a situação da Zona Norte em um todo. E a gente precisava muito dessas unidades que saíram. Muita criança, os pais que precisam. Então, eu queria agradecer muito e representá-los. Assim, eu tenho palavras para dizer o quanto isso vai ser útil para nossas crianças. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada a todos da Prefeitura, todos os presentes. Muito obrigada, E.B. Ouviremos agora o representante do COP e Conselho do Orçamento Participativo, David Ferreira. Bom dia. Que semana, que sexta. Não é sem saber, né? Aprender. Vocês não têm ideia. Os grupos de WhatsApp aqui, só para vocês terem uma ideia, são seis. Que estouram a capacidade, aí eles criam outro, criam outro. Eu já nem sei quem mais é administrador dos grupos, mas já tem. E é uma alegria. As escolas, ontem eu escutei de uma mãe, a gente se atenta à educação, mas essas unidades que foram entregues essa semana com muita alegria, está possibilitando as mães também conseguirem tirar o seu sustento. Muitas bateu nessa tecla, que no período que as crianças vão estar aqui, elas vão estar tentando trabalhar e elas vão ter certeza que as crianças vão estar recebendo a melhor educação do mundo, elas vão estar recebendo o melhor atendimento. Isso é uma alegria que vocês não têm ideia. Então, em nome de toda a comunidade, mais uma vez do Vale Verde e em nome do COPE e do Orçamento Participativo, obrigado a vocês. Que eu sei que não foi fácil, foi corrido. Mas nós estamos muito felizes e gratos por tudo que vocês fizeram por essa região. Obrigado. Muito obrigada, David. Ouviremos agora a secretária municipal de planejamento e participação popular, Amanda Visonal. Bom dia a todas e todos. É com imensa alegria que a gente vem para essa sexta-feira inaugurar a nossa última escola. Mas que eu tenho certeza que não será a última, com certeza. Edinho ainda planeja um futuro muito bonito para essa comunidade. Teremos mais e mais conquistas. Desde que a comunidade vá ao Orçamento Participativo, né, David? Então, é uma honra para todos nós estarmos em um ambiente tão bonito, né, que promete uma convivência muito saudável e de muito crescimento para todas as crianças que estiverem aqui. Então, primeiramente, eu quero agradecer a nossa anfitriã, a nova diretora, Maria Lígia. Muito obrigada pelas palavras. Seja bem-vinda a esse espaço. Eu espero que você se sinta muito feliz aqui no seu cotidiano. Que possa trabalhar com dignidade, cidadania, né. Você sendo feliz, as crianças também serão felizes. As mães também serão felizes. Então, boa sorte nesse novo desafio. Quero agradecer o prefeito Edinho Silva por respeitar e ouvir a população, respeitar as demandas da população e colocar isso em primeiro lugar a partir do Orçamento Participativo, né. Nós sabemos que é uma luta, é muito difícil para uma administração municipal, no momento em que a gente está, né, com essa questão do deste orçamentário das prefeituras, né, dos municípios. É muito difícil hoje em dia fazer tantas inaugurações, né, trazer tantas obras, tantos investimentos para a cidade. Então, nós sabemos, Edinho, o tanto que você trabalhou, quantas noites mal dormidas, né, que assim, gente, quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, esse homem já está mandando mensagem, cobrando todo mundo para que as coisas saiam, né, está viajando, está indo para Brasília. Então, luta por esses recursos. Então, é um prefeito lutador que é o espelho do seu povo lutador, né, dessas mulheres todas aqui que lutam todos os dias também, acordam cinco horas da manhã. Pega um transporte, vão trabalhar e agora vão trabalhar, né, Edinho, sabendo que suas crianças estão no melhor ambiente possível. Porque vejam esse CR maravilhoso, a espelho dos outros que já inauguramos essa semana. Então, muito obrigada, Edinho, por respeitar essas mulheres, por enxergar a vida dessas mulheres, por ser empático, né, por ter empatia. E elas queriam uma creche. Ele conseguiu três CRs e um MF. Então, assim, muito obrigada mesmo, em nome de todas essas mulheres dessa comunidade. Quero agradecer também a Câmara Municipal, em nome da Tainara Faria, que está aqui representando, que vai falar já já para a gente. A Câmara que respeita também o orçamento participativo, que legitima quando aprova a nossa lei orçamentária, que também nos defende, né, porque muita gente diz, ah, não tem que ter essas obras. Muita gente é contra as obras que são para a comunidade negra, para a comunidade LGBT, para as mulheres. E aí vai a Tainara, vai a nossa bancada, e defende, diz que é importante, né. Então, muito obrigada. Sem a Câmara Municipal, nada disso seria possível. Quero agradecer também a Secretária Municipal de Ficação, Clélia Amara, nossa querida Clélia. Chegamos a sexta-feira, hein, Clélia? Acho que essa sexta-feira foi muito sonhada. Porque, assim, foi muito trabalho para a gente percorrer esse caminho de inaugurar todas as escolas. Então, Clélia, meus parabéns, minha admiração de sempre, você sabe. E eu estendo a minha admiração à sua equipe, né, a Juliane que está aqui. Porque, assim, é uma equipe que trabalha junto, que é a minha vida, e que luta também para que todas essas mulheres, todas essas famílias das periferias tenham ambientes de dignidade para deixar seus filhos. Então, parabéns à equipe que fez um trabalho maravilhoso, né, nos últimos dias, não só essa semana, mas, assim, guerreiras, né, que conseguiram chegar a essa sexta-feira de maneira brilhante. Parabéns por terem cumprido essa maratona. Quero agradecer também o David, que aqui representou o COPE, que faz um trabalho de muita seriedade no COPE, David, muito obrigada por isso. Você, que acho que é um dos maiores defensores do orçamento participativo, e sempre que eu te ouço falar, eu respiro aliviada e penso, não, está dando certo, é isso mesmo. Porque está valendo a pena. Quero agradecer também a Aide, que aqui representou todas as mulheres, todas as famílias aqui da comunidade. Obrigada pelas palavras, Aide. E leve aqui para a comunidade o nosso desejo de que os melhores sonhos sejam concretizados aqui. É isso que a gente espera dessa escola. Leve o nosso abraço a todos que estão aí fora e que, infelizmente, não puderam estar aqui por conta da pandemia. Quero agradecer também o Fabiano, que é o representante da igreja Cedro, que construiu essa escola, que colocou tijolinho por tijolinho aqui. Muito obrigada. A Alcine Sabino, que é o nosso coordenador de participação popular, quando essa obra foi eleita como prioridade. Assim, muito trabalho, muita reunião, muita ligação, muita mobilização. Muito obrigada. Sem você, o orçamento participativo não existiria. Agora colhemos frutos de tanto trabalho. E agradecer também aos familiares do nosso prefeito, Medina, a dona Daurinha. Muito obrigada. Muito bom ouvir a senhora falar. Que bom que pode estar presente aqui conosco. O Edinho sempre fala do prefeito Medina, com muito orgulho. Então, eu não convivi com ele, mas já sei tudo de cor. De tanto que o Edinho fala. E é um espelho para a gente, de um gestor, de um prefeito que olhou para a educação, que pensou todo esse modelo de gestão integrada, de ter o CR em cada espaço da cidade. Isso é muito importante. Ouvir os professores, ouvir os universitários e pensou junto esse projeto com a comunidade de Araraquara. Então, a gente fica muito feliz de dar o nome para esse CR, que é tudo muito simbólico. A gente tem aqui nesse conglomerado, ao lado a gente vai ter o OBS. Aqui embaixo a gente vai ter um projeto para as mulheres, que é o Colombo Rosa, que também foi eleito no orçamento participativo. Uma EMEF, a UPA, né? Então, assim, é trazer para esse bairro a memória do Medina, que eu tenho certeza que se estivesse vivo, ele pediria para que esse bairro ganhasse tudo isso que está ganhando. Seria uma preocupação para ele, né? Então, assim, é tudo que ele sonhou e ele estará presente aqui. Então, eu acho isso muito bonito, né? E agradecer novamente o Edinho, porque se não fosse o orçamento participativo, se não fosse o seu olhar para essas comunidades, talvez isso aqui continuaria sendo um terreno vazio. Apenas um terreno vazio. Que a menina não conseguia nem jogar bola, o tamanho era o mato que tinha aqui. Agora, hoje, até uma quadra ali, eu listei para jogar e foi a Edinho que trouxe. Então, assim, tirar essas comunidades do nada e da dignidade, da cidadania, é o direito delas. O direito de existir direito à sua cidade, a ter uma cidade de respeito, uma cidade com equipamentos que, de fato, traga uma cidadania, traga uma convivência saudável, traga uma saúde, traga uma educação. Enfim, é muito bonito de se ver. Eu acredito que a gente encerra a nossa semana aqui na Zona Norte de maneira incrível e histórica. Porque estamos celebrando o prefeito Rodoaldo Medina, estamos celebrando o orçamento participativo, estamos celebrando a luta de todas essas mulheres que têm seus cotidianos aqui, guerreiras nessa comunidade. E estamos celebrando também a luta de um prefeito que olha para todos nós. Então, obrigada, Edinho. E obrigada a todos. Uma ótima sexta-feira. Muito obrigada, Amanda. Obrigada. Ouviremos agora a secretária municipal da Educação, Cléa Damara dos Santos. Bom dia a todos e todas. Como diz o pessoal na internet, cestou, né, David? Cestou. Cestou bonito. Inicio cumprimentando a nossa queridíssima anfitriã, Maria Lígia. E desejando de novo, assim como já fiz, no ato da sua escolha, que seja muito feliz aqui mesmo. E que a gente esteja junto para te oferecer todo o suporte que você necessitar, precisar, demandar. Mas eu tenho certeza, estou muito segura disso, nós e toda a equipe, né, Muliane, de que você fará um excelente trabalho, assim como tem feito no CR Ciro Guedes Campos. Sejam muito bem-vindas à direção do Agora CR, prefeito Clodal do Medinho, Maria Lígia. Um cumprimento especialíssimo ao prefeito Adini, né, como bem disse Amanda Lisonar. Sem você não estaremos aqui hoje. Tainara Fadi, linda Tainara, nossa representante da Câmara Municipal, nesta manhã. Os vereadores Ed Lopes, Paulo Lentinho, Tainha do Melo, obrigada por estarem aqui. Um cumprimento especialíssimo ao Amanda, muito carinhoso, como sempre, ao David. Que luta bonita, né? Era uma emércio e aí agora é o equipamento inteiro. Que representa aqui o COPE, um poderoso conselho do orçamento participativo. A ID, que representa aqui a comunidade desta região. Um cumprimento especialíssimo, carinhoso, respeitoso, a Muliane Assis, nossa competentíssima gerente de educação infantil da Rede Municipal de Educação. A Silvia Teodoro, a nossa diretora, afastada para cumprir uma tarefa importantíssima da Secretaria de Educação, nossa coordenadora técnica da Secretaria de Educação. E que, durante essa semana, fez uma imersão no Vale Verde. Sabe tudo do Vale Verde agora. E, em nome das duas, um cumprimento extensivo a toda a equipe da Educação Infantil da Rede Municipal. Ao Fabiano Guilherme, que aqui representa a Cedro. Uma saudação muito especial também ao Simbo, o articulador de todo o processo de mobilização e participação popular dessa comunidade. quando ela, por vontade e por decisão conjunta, deliberou pela necessidade de educação nessa região. E um cumprimento especialíssimo também, e muitíssimo obrigada, a presença da senhora Dorinha Medina, do Rodrigo Galvão Medina, que representa aqui. Essa coisa tão importante de contar com a família do nosso homenageado. E que homenageado. Cumprimentos da sala, nossa secretária de Desenvolvimento Urbano, em nome dela, a todos os demais colegas secretários e secretárias da Prefeitura do município de Aracuá, onde estou, que são pessoas que efetivamente levam a sério uma dinâmica de gestão participativa. prezadas, prezadas. Nessa sexta-feira, que a gente encerra aí uma coletiva de entregas absolutamente vitais para essa região, é também uma forma de expressar o quanto esta cidade de Aguaraquara tem um forte compromisso com que diz respeito à segurança, cuidar e proteção à infância. O nosso, eu diria, o nosso amor pedagógico e responsável pela educação infantil nessa cidade de Aguaraquara, com a justiça de política pública, tem 79 anos de idade. Começa em 1941, com a inauguração do Parque Infantil do Aguario Mendes de Barros. E se estende até hoje. Neste caminho de construção tem alguns marcos. Por exemplo, o nosso avanço, eu já falei disso ao longo da semana, e o nosso quase visionário compromisso com o Corvivo. Tanto assim, que nos anos 70, em 71, na verdade, a administração municipal reordena a sua logística interna, a sua estruturação interna, e cria um departamento de educação e cultura. Lá, onde não se pensava exatamente nisso. E nesse marco, remodela o que antes se chamava Parques Infantis e constitui a perspectiva de centro de educação e recriação. E nessa esteira, a gente tem um conjunto de políticas públicas que avançam. Um pouco mais à frente, já no governo do nosso homenageado, o local do Medina, a gente tem algo absolutamente inédito nessa construção de política, que foi algo também extremamente importante, que o Brasil veio fazer somente em 2016. E a Anaquara faz já, em 1983, que é articular um conjunto de pessoas, dentro e fora da administração municipal, colegiados e professores da Unesp, articulação com educadores da própria rede municipal, e cria uma articulação intersetorial entre educação, saúde e promoção social à época, de tal maneira e de tal sorte, que a gente tem um olhar absolutamente primoroso e sistêmico para a infância. Então, aquilo que a gente passa a desenhar como política pública para a minha infância, a gente desenha nesse município de Anaquara para um prefeito, frente do seu tempo e da sua trajetória até então, e a gente constitui esse marco. E neste marco, e aí eu pensava isso hoje de manhã, dona Adorinha, que neste marco, o prefeito Pondaldo Medina inaugura uma série de escenso de educação e regreação com a cara deste Vale Verde. É assim que faço, por exemplo, quando tem a inauguração do Raza Ribeiro Espringhete, no Jardim América, que era mais ou menos o que é hoje o Vale Verde. Um conjunto enorme de novos assentamentos humanos, mas desprovido até então de políticas públicas, e se chega lá de uma vez só, nessa articulação tão fantástica do ponto de vista da construção da política pública, articulando aí esse tripé importante de proteção, esse colchão necessário de proteção para a infância e, consequentemente, para toda a família. E sorte em Araraquara. De lá para cá, o que fazemos nós e o que Araraquara fez? O prefeito Edinho já fez um balanço dessa seriedade com que a continuidade das boas políticas públicas vive e viseja em Araraquara. E a gente só tem que agradecer. E agradecer ao prefeito Edinho, desde o seu primeiro mandato lá em 2001, olhar o que foi bom e ao mesmo tempo articular com o conjunto de outras tantas políticas, agregando o esporte, agregando a cultura, trazendo para dentro da educação essa soma articuladora que possibilita que as nossas crianças possam ter, sim, pleno desenvolvimento. Por que é disso que se trata? Um equipamento como esse, que articula cores, espaços, saberes, como bem disse Maria Lígia, só tem sentido se a gente efetivamente promover espaços que cuidem e espaços que eduquem. E quanto melhor os espaços que cuidam e os espaços que educam, consequentemente, isso tem um apelo na comunidade. E faz com que, na trajetória histórica do que significa educação infantil e do que significa educação infantil na infância, dos 0 a 3 anos, possa promover e articular que as mães e que os responsáveis possam, sim, ter a segurança necessária para alçar outros voos e alçar outros caminhos. Isso não significa dizer que a educação infantil existe porque as mães trabalhadoras existem, mas é uma simbiose entre o que é concepção de educação, essa que promove o desenvolvimento integral das nossas crianças e que, ao mesmo tempo, possibilita, sim, que mães, familiares, possam ter e articular outros saberes e outros processos de desenvolvimento, inclusive em articulação com o mercado de trabalho. Então, como dirigente municipal de educação desse município, só posso dizer o quanto fico orgulhosa de estar neste momento da história de Agaracuara, neste momento da história do Vale Verde, dessa construção tão difícil que diz a ideia, e poder descortinar, de uma vez só, quatro equipamentos de educação, quatro equipamentos de educação, que, para nós, na educação infantil, significa dizer que as crianças aqui vão aliviar muito a pressão hoje sobre as outras unidades de educação existentes. Então, José Alfredo Maral Brugel, Judith de Barros Batelli, Maria Aparecida Pradeli, Rubens Cruz 1 e 2, vão poder ter um distanciamento da pressão hoje sofrida e as nossas crianças, os familiares dessas crianças, sobretudo as suas mães, terem finalmente um equipamento à altura daquilo que a gente consegue como educação infantil, que começa com E maiúsculo. Então, meus sinceríssimos agradecimentos a todo esforço, todo esforço, porque isso aqui não se diz assim, eu quero uma escola e ela aparece. Tem um esforço pessoal, tem um esforço de concepção política feito pelo prefeito Edinho ao longo desses anos, desde a decisão do orçamento participativo nessa comunidade. Então, uma vez mais, Edinho, de mente e coração, muitíssimo obrigado. Obrigada, do ponto de vista da dirigente, que pode finalmente conceber e fazer política pública de educação nessa comunidade, como cidadã, que diz que bom que a gente está finalmente produzindo processos de equidade, equidade social, numa região que demanda, precisa e tem direito aos bens que tantas outras comunidades dessa cidade tem. Então, nessa sextou, bem-vindo, prefeito Poldo Alvo Miettina, para toda essa comunidade, que aqui a gente faça de fato, produza de fato, e incida para que essa comunidade possa alçar outros vossos de dignidade, de respeito, e que desde a mais tempo e infância a gente possa efetivamente trabalhar na formação de indivíduos sérios, éticos, e que possam continuar se desenvolvendo ao longo da vida e pela educação. Porque todos, todas as pesquisas nos dizem de quanto mais cedo a gente investe em educação, de quanto mais cedo a gente oferece de verdade educação para a primeira infância, mais consequência benéfica para toda a sociedade, isso tem. Porque isso significa dizer que elas vão continuar estudando ao longo da vida. E isso é verdade. Os dados educacionais do município de Araraquara sim comprovam. Os 79 anos de investimentos na política pública de educação comprovam que é necessário e vital para o desenvolvimento da cidade que a gente olha a primeira infância. E aí, prefeitandinho, você no espelho do que Araraquara produziu, de que prefeitandinho, né, globalmente não nos deixou, deixa esse legado importantíssimo para o século XXI e para a comunidade do Glória Verde. Que educação é de fato a peça motriz que pode nos levar a patamares outros de equidade e justiça social. Muito obrigada. Obrigada a todos e cada um do dia de hoje e por essa semana maravilhosa que a gente teve aqui no Mar de Rio. Muitíssimo obrigada por isso. Muitíssimo obrigada, secretária Cléria. Ouviremos agora a vereadora Tainara Faria representando a Câmara Municipal. Bom dia a todos vocês presentes neste espaço especial. Bom dia aos internautas que nos acompanham pelas redes da prefeitura, aos internautas que acompanham pelas nossas redes. eu vou iniciar com o protocolo para que eu não me esqueça de ninguém, de cada um de vocês que estão aqui que são extremamente importantes para esse processo. Eu peço desculpas desde já, eu estou bastante nervosa, mas depois eu explico um motivo. Iniciar a saudação saudando a Idê que falou em nome das mães desta comunidade, das mães guerreiras, as mães que vão se beneficiar deste DR. e eu digo aí, ainda bem minha mãe não, porque ela mora aqui na 35, lá embaixo, mas a gente ainda não tem criança para trazer para cá. Quem sabe, meu dia? Uma saudação muito especial ao David, David, você é uma pessoa com a qual aprende muito, porque desde o início do mandato, quem me indica, está na Câmara, é um cidadão realmente notativo. Obrigada pela sua participação, articulação da sociedade segunda. A Maria Lígia, a Maria Lígia, muito, muito boa sorte, muita força, muita garra para você neste novo ciclo que se inicia na sua vida, pois seja tão belo o qual você será diretora, né? O Fabiano, que representa a Cedro, a Muliana e a Silvia, que aí estão. Meninas, em nome de vocês, estendendo os cumprimentos a toda a Secretaria Municipal de Educação, a toda a equipe da Clélia, nossa secretária querida, e também vou falar depois. Mas saúdo também a nossa secretária de Educação, Délia Mário. Saudar a Ana Bisoná, nossa secretária de Planejamento e Participação Popular, em nome de Amandé, que é o Silvio Sabino, saudar todos os guerreiros da participação popular na gente. Aqueles que vão para a rua, mobilizam a sociedade, aqueles que batem de casa em casa, colocam a cadeira, tiram a cadeira, fazem a estrutura para a sociedade se sentir à vontade para reivindicar seus direitos. uma saudação com muito amor, muito carinho aos meus companheiros de Câmara, o Vice-Presidente Ed Lopes, obrigada Ed por receber espaço para que eu falasse hoje, ao Paulo Mandim, nosso líder de governo, obrigada Paulo pela parceria, agora com o distanciamento do Covid, ficamos eu e o Paulo ali no fundão da Câmara, né Paulo, articulando aí tudo o que a gente precisa para aprovar nossos projetos. e meu companheiro, Toninho do Mel, um grande exemplo da educação, Toninho, que nesses anos de Câmara só fez dedicar mais e mais ao estudo para atender a população. Então, uma saudação especial a você. Saudar de maneira ainda mais especial a Dona Clarinha, eu acabei de dizer a ela, Dona Clarinha, que eu cresci ouvindo falar do Senhor e quando tinha alguma coisa especial para comer em casa, meu pai falava, a Dona Clarinha que mandou e eu ficava muito feliz e seu filho também, Rodrigo, uma alegria conhecê-lo, um prazer em isso, bendiga a você. E aí, eu vou fazer uma saudação muito especial para o prefeito Atini e eu não imaginei que eu teria esse espaço para falar. Por que eu não imaginei que eu teria esse espaço para falar? Nós temos muitas obras, mas nós temos muitos vereadores também. Eu pensei que alguns vereadores fariam questão de estar aqui neste momento e eu fiquei me questionando em todas as obras quando estávamos apenas na bancada do PT ou alguns outros colaboradores como o Géveres, como o Roger, por que outras pessoas não estavam aqui? E como eu acompanhei nesses quatro anos de Câmara a negação deste projeto que se consolida como matéria hoje eu pude compreender eles não acreditavam muitos deles no orçamento participativo e por que eles não acreditavam? Porque eles tinham completa noção de como estava a prefeitura. Era impossível realizar essas obras. Era impossível construir tantas unidades. Então eu também me negaria de estar nesse espaço mostrando que eu estou errada se fosse o caso de outros porque essa estrutura mostra que quando se quer se faz o impossível. E agora sim poder agradecer de fato Edinho e todos os meus companheiros de luta que aqui estão hoje é mais ou menos estamos chegando no fim de um ciclo Edinho o meu primeiro ciclo dentro de um governo dentro de um projeto político onde eu vejo obras sendo entregues e ainda um texto do Rubem Alves que fala sobre jardinagem e política não sei se você já ouviu e esse texto tem balizado muito minhas ações minhas decisões dentro da Câmara e nesse texto ele fala sobre vocação que vem do latim vocare que quer dizer o chamado e ele fala com bem da profissão então existem os políticos por profissão e os políticos por vocação os por profissão são aqueles então fazendo um breve resumo desse texto que é belíssimo que fala que aqueles por profissão são os que fazem um pequeno jardim privado cheio de flores e árvores e frutos enquanto a seu redor tem um deserto de pessoas passando fome e necessidades e o político por vocação é aquele que abre mão de construir o seu jardim privado para fazer um grande jardim público para todos nós possamos suprir e plantar árvores cujas sombras talvez nós nunca vivemos alucentar e por que eu venho tão emocionada a falar com vocês sobre o político por vocação eu estava falando com o Ed muito brevemente ontem que é uma alegria muito grande fazer parte do seu tempo do seu tempo do seu tempo do tempo de todos vocês ontem quando a mulher disse exigendo muita atenção ela falou assim sobre o Doni que é o nosso superintendente do Dario ela falava quando eu grito para o Doni Doni me ajuda e ele socorre e não é ela falando me ajuda na minha casa me ajuda porque eu preciso de alguma coisa é o me ajuda para ajudar o povo e quando você traz a ajuda para a Cicla quando você pede para que ele te ajude é que você entendeu que as necessidades do povo são as suas e isso não tem valor isso não tem preço quando o gestor puro entende que se tem alguém além dele sofrendo ele também sofre mas que se tem também alguém além dele sorrindo ele também sorriu Amanda é uma grande honra lutar ao seu lado uma mulher feminista Cléria Edinho Paulo Ed Torino todos vocês e aí hoje de manhã eu mandei uma foto para Edinho e eu trouxe aqui que eu estava emocionada eu não sei se vocês sabem se eu significo alguma coisa ou não se eu sou alguma coisa ou não hoje desculpa as orelhas da foto é porque no passado eu estava eu estava no sério essa foto da festa junina que nós celebramos na quadra do CECAP porque era o espaço que nós cabemos o Edinho tem razão eu saí alfabetizado desculpa a emoção e quando hoje eu entro nessas salas e vejo bonecas pretinhas que não tinha ainda eu tenho certeza que todas as crianças que por aqui passarem serão imensamente felizes e representadas e agora eu quero dizer obrigada mas muita gente fala obrigada a gente obrigada nunca deixe de sentir no seu coração o nosso obrigado porque o obrigado é o que a gente fala você transforma vidas de pessoas como eu nunca aqui no CR imagina que ele está inaugurando o CR hoje jamais na minha vida mas se na Câmara junto aos meus companheiros nós aprovamos o Bolsa Cidadania tem gente que come por política pública feita pelo seu governo tem gente que tem remédio por política pública que é feita pelo seu governo por uma equipe que acredita nas pessoas e nós precisamos de mais políticos por votação que acreditem no ser humano que acreditem nas pessoas que não nos chamem de bandido que não queiram colocar o nosso estilo pelo lugar que a gente veio deixou de vir e essa mesma menina passou por outras governos governos que me fizeram caminhar quatro quilômetros para chegar às oficinas culturais que só não foram mais desmontadas por falta de espaço é energia então Edinho quero agradecer imensamente o gestor público que você é o homem que você é a pessoa pública que você é o jardim que você que abriu mão de criar um jardim privado bonito para si para criar um jardim público para todos nós obrigada e sucesso a este governo muitíssimo obrigada Tainara e em nome da secretária da educação Cléria Mara Santos eu reforço aqui a gratidão a toda a equipe da secretaria da educação toda a equipe muito obrigado ouviremos agora o perfeito Edinho muito bom dia a todas e todos já tirei a máscara aqui para falar e de fato tem sido uma semana muito emocionante para todos nós e a sexta-feira não podia ser diferente né eu pedi a foto para a Tainara antes de começar a minha fala ela mandou de manhã a foto para mim tirou ela mandou sua hora para a professora e perguntou quem que é essa professora e ela mostrou um pouco aqui eu falei a Viviane Sereira a professora dela que alfabetizou ela não sei está Viviane está assistindo aqui a professora da Tainara eu quero fazer uma salvação muito especial a Maria Lígia nossa diretora seja bem-vinda eu conheci a Maria Lígia lá no Siluguete ela é professora da nossa rede estava como diretora substituta jamais um de nós poderia imaginar que você estaria aqui hoje assumindo esse CR num projeto tão importante eu fico muito feliz porque dos quatro cargos de diretores empossados os quatro fazem parte da nossa rede são oriundos da nossa rede o que mostra a qualidade da rede educacional da prefeitura porque nós realizamos vários concursos esse ano o consenso foi que os concursos eram muito difíceis todos eles né difíceis porque eram exigentes eu fico muito feliz de ver mesmo com esse grau de exigência altíssimo os nossos educadores passaram e hoje estão sendo empossados portanto educadoras educadores que conhecem a rede pública que sabem como funciona a rede pública então seja aí muito bem-vinda Maria Leita saudade a Clélia nossa secretária municipal de educação também saudade a Muriane em nome das duas a Silvia que também está aqui saudade a todas as nossas profissionais os nossos profissionais da secretaria municipal de educação que constroem um processo educacional claro que tem problemas evidente que tem problemas porque são milhares e milhares de crianças adolescentes e jovens na rede municipal de educação da educação infantil do berçário até o eixo então a rede com essa abrangência é que trata a criança nos seus primeiros dias de vida nos primeiros meses até aqueles que utilizam a educação dos jovens adultos como nosso companheiro Toninho do Mel que hoje tem conseguido compensar a ausência educacional da sua história utilizando inclusive a rede municipal que mostra um esforço imenso do Toninho que é um legítimo representante de milhares de araraquarenses que muitas vezes deixaram de estudar porque tiveram de trabalhar de forma muito recente e que hoje procuram fazer essa compensação procuram ter uma formação educacional e o Toninho eu fui na formatura dele do EJA e foi muito emocionante ver o Toninho lá se formando então a nossa rede é muito abrangente e ela presta serviço de altíssima qualidade agora a educação infantil é algo chega a emocionar a Tainara falou que ela saiu alfabetizada porque toda vez que eu falo para a Clélia que a nossa educação infantil alfabetiza a Muriel já olhou brava também não alfabetiza tá bom alfabetiza mas ensina a ler e escrever são muitas crianças que no último ciclo saem sabendo ler e escrever como a Tainara homenageou aqui a Viviane que foi sua professora lá no Secap a Viviane era professora de Secap eu conheci a Viviane nessa época a minha saudação muito especial também a Amanda a Sálua tá aqui em nome das duas a todos secretários e secretárias da prefeitura que trabalham muito para que a gente possa viver momentos como esse um projeto como esse depois que a gente arruma um recurso primeiro a gente tem que achar o dinheiro depois a secretaria de desenvolvimento urbano elabora ajusta projetos depois a secretaria de obras faz orçamento inicia o processo de execução fiscaliza então é um longo processo para que a gente viva um momento como esse e nesse caso que precede é o orçamento participativo porque essa obra foi escolhida como prioridade por meio do orçamento participativo então Amanda fica aqui todo o meu reconhecimento Salvo Alcindo que está ali que coordenou todo o processo do orçamento participativo para nós meus agradecimentos aos vereadores da Câmara Municipal porque quando a gente elabora o orçamento por meio do orçamento participativo a Câmara poderia criar todos os problemas no mundo e não aceitar o orçamento participativo e tentar mexer nas obras escolhidas pela população a Câmara tem esse poder mas os vereadores e as vereadoras de Ana da Clara reconhecem o orçamento participativo não só reconhecem como votam votam da forma como o projeto é encaminhado respeitando toda a hierarquia das obras escolhidas pela população então meus agradecimentos ao Edio Lopes ao Paulo Landim ao Toninho do Mel a vereadora Tainara Faria que fez uma belíssima fala aqui emocionada e eu sei muito honesta que falou em nome de toda a Câmara falou em nome do presidente Tenente Santana parabéns pela sua fala pelo seu exemplo de de alguém que utilizou os serviços da prefeitura em especial a educação infantil meus agradecimentos ao David que falou aqui em nome do orçamento participativo a ID muito obrigado a ID pela sua fala enquanto mãe usuária dessa região minha saudação também ao famiano que representa aqui a Cedro que é a empresa que construiu essa obra é uma saudação muito especial à dona Dorinha ao Rodrigo obrigado Rodrigo sei que você fez um esforço para estar aqui hoje não tem nem uma dúvida e o prefeito o prefeito Protoal da Medina que ele foi o prefeito de agora quando eu comecei a entender a política que foi na década de 80 de 83 a 88 de 82 72 76 eu era muito criança eu não tenho muitas memórias do governo do Medina eu tinha 10 anos de idade no final do seu mandato eu tinha 11 anos de idade então eu era muito criança no começo era criança mesmo eu mudei para Araraquara em 73 então quando ele começou o seu governo eu nem era morador de Araraquara mas o segundo mandato dele eu vivenciei porque foi quando eu era estudante da Unesp eu já tinha uma participação nos movimentos de igreja não era afiliado ao PT eu fui afiliar ao PT em 85 mas no começo do mandato dele eu não era mas eu me interessava muito pela política e eu comecei a entender o que era o governo do Clonol do Medina e eu digo a vocês em Mílio e Araraquara é uma cidade que teve excelentes prefeitos independente das questões partilárias só falando dos dois últimos que partiram recentemente o Desante e o Betina e eles disputavam muito os dois eles tinham uma disputa acirradíssima mas na verdade eles se complementavam um complementava o outro o Desante daquele jeito mais duro mais turrão o Medina era um sedutor qualquer um que entrasse na sala dele para falar de política saia de lá um defensor do Medina era uma figura emblemática o PT brigava com carne seca não sei se o Neto está me assistindo aqui mas Neto você não faz oposição ao Medina ele fala mas que jeito que eu vou fazer oposição ao Medina tudo que ele manda para a Câmara são projetos que não tem como você falar contra e o Medina daquele jeito uma perda não sei se o Neto está me assistindo e eu me lembro como se fosse hoje eu tenho boa memória na época o Neto e a Leila eram casados e nasceu a filhinha o que o Medina fez? foi na casa do Neto visitar a filhinha a filhinha do vereador do PT que era oposição ou seja não tinha jeito de fazer oposição ao Medina e eu me lembro nesse segundo mandato dele como a Clélia relatou aqui ele na minha avaliação ele mudou de forma histórica o modelo das políticas públicas já lá na Câmara ele estruturou um modelo de saúde e educação que perdura até hoje eu vou dizer a vocês vai perdurar talvez para o resto da história de Nova Acóia e que muitas cidades correm atrás hoje até porque a municipalização da educação veio a municipalização da saúde veio e os prefeitos começaram a criar suas redes mas o Medina instituiu rede de saúde e educação quando não era obrigado a ter rede de saúde e educação quando a educação não era municipalizada e a minha saúde era municipalizada e era algo tão transformador para a época que por exemplo eu me lembro do meu bairro que se criou o CR Norinha com a Unida mas não tinha unidade de saúde a unidade de saúde era uma sala do CR não interessava se tinha unidade ou não o médico estava dentro do CR atendendo a população aqui no céu XXI quando se criou a Maria para a Débora que falaram isso não tinha unidade de saúde os médicos atendiam dentro de uma sala do CR era um modelo que vocês sabem entenderem e o Medina era um empresário ele não tinha uma tradição de esquerda não é Rodrigo mas era um modelo cubano de saúde e educação era um modelo cubano onde tivesse uma unidade de saúde onde tivesse uma unidade de educação tinha que ter uma unidade de saúde porque ele era inteligentíssimo era arrojado ele se abriu para os professores da Unesc abriu espaço para os professores da Unesc ouviu os professores da Unesc e se constituiu uma rede de saúde e educação que perdura até hoje então quando nós fomos começamos a construir essas unidades que eu já contei a história para não ser repetitivo gente vocês não tem noção isso aqui é areia no túnel porque o vento está vindo já choveu eu já contei a história a comunidade dessa região se reuniu foi o porcentagem do Brasil que votou a educação e comprei nós fomos correr atrás de dinheiro porque hoje todos sabem a situação da prefeitura é muito difícil financeiramente é muito difícil é mais difícil que vocês imaginarem nós a gente não tem capacidade de investimento ao contrário é uma luta imensa para fechar as contas e acredito que boa parte dos municípios brasileiros estão vivendo isso então se a população escolheu educação como prioridade nós fomos correr atrás de dinheiro para construir as unidades de educação e eu fui para Brasília uma saga e conseguimos os recursos aí eu não consegui para uma unidade eu recuperei um projeto antigo que estava na Caixa Econômica Federal e ressuscitei aquele projeto nós conseguimos 11 milhões de reais que deu para fazer uma escola e três CRs com 11 milhões de reais dinheiro muito bem gasto por sinal é quase impossível repetir essa conta se a gente fosse fazer essas obras hoje de novo e aí eu comecei a imaginar quem poderia ser homenageado eu conversei muito com a Clélia a esse respeito e a Clélia com toda a gurice dela mas tem um coração imenso e quando eu disse a ela os objetivos ela concordou na hora e eu falei para ela mas tem duas figuras que nós temos que homenagear que é o Zé Enio que participou desse grupo da Unesp que elaborou esse projeto e o Medina que implementou esse projeto de educação e nós fizemos um CR com o nome do Zé Enio e um CR com o nome do Medina porque eles claro que nós tivemos mais professores da Unesp o Walter Cury a a Erlene eu fui lembrando naquele dia eu não vou lembrar de todos e vou me esquecer mas era um grupo da Unesp a Durley um grupo que pensou esse modelo e o Medina que foi arrojado teve coragem não sei se vocês prestaram atenção vamos voltar décadas de 70 décadas de 80 é que muitas vezes eu falo a cidade às vezes a gente não pode perder memória a gente perde o que que era um prefeito elaborar o projeto da Via Expressa o projeto da Alameda Paulista e o projeto da Vasfim o teatro municipal e a rede de saúde e educação da Alarquã era um prefeito extremamente empreendedor e a Dorinho e o Rodrigo estão aqui e eles vão se falar eles vão saber e vão confirmar e ele era de uma austeridade pra vocês saberem quando ele ia despachar em São Paulo ele levava lanche pra não gastar o dinheiro da prefeitura pra pagar a refeição não é verdade Dorinho? levava lanche que era pra não gastar o dinheiro da prefeitura pagando a refeição tamanha a austeridade que o Medina tinha no gasto do povo então eu penso que é um prefeito que já foi homenageado e a Alarquã por diversas vezes por diversas vezes tem o nome do teatro que o teatro projeta dele né mas eu penso que nós temos que o tempo todo ressuscitar a memória do Medina como temos também que ressuscitar a memória do De Santos eram diferentes estilos totalmente diferentes mas eles ao longo da história que eles governaram eles se complementaram o Medina pensou o projeto da Vexpress aí o De Santos disse mas fui eu que aceitei né mas e é verdade né eles acabam os dois juntos acabaram criando um novo poder desenvolvendo inclusive um bando para a cidade mas é isso eu estou muito feliz aqui nessa sexta-feira que nós estamos fechando um ciclo de inaugurações importantes e nessa unidade tão emblemática uma obra do orçamento de educação infantil e que faz homenagem ao prefeito que instituiu a rede da educação infantil na cidade de Araraquara então é um momento histórico importantíssimo para nós eu agradeço muito a Dorinha ao Rodrigo que estamos aqui representando a família e a presença de vocês torna-se o momento infinitamente mais especial muito obrigado muitíssimo obrigada ao prefeito Adinho convido agora as autoridades para o encerramento das placas de inauguração desta unidade e de homenagem justa ao prefeito Ronaldo Medina encerrando assim esta solenidade simulada a palavra parece que a dia certa Obrigado. 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 Agradecemos a presença de todas e todos e desejamos um excelente dia e final de semana.